Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra me convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Essa é a banda Expresso do Forró A viagem do Forró Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra me convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim O que é isso?